Todos os dias aparecem milhares de vídeos e cursos ensinando a como fazer mil reais virar um milhão com a Bolsa de Valores. Mas será que isso é verdade? Existem duas maneiras de fazer dinheiro com a Bolsa de Valores, fazendo buy and hold e fazendo trading. Bem, buy and hold significa comprar e segurar. E quando eu falo trade, faz referência a fazer uma operação na Bolsa e não necessariamente a um tipo de operação, embora o nome day trade tenha ficado tão conhecido. Eu vou te explicar melhor. Quando você compra uma ação de uma empresa, você está apenas comprando uma ação. Dependendo do que você faz com essa ação, passa a ter nome diferente. Veja bem, se você compra uma ação com a pretensão de ficar com aquela ação, porque você comprou através de uma análise fundamentalista, através dos fundamentos da empresa, você compra com a pretensão de ficar com a ação para ganhar dinheiro, tanto na valorização como com os dividendos, ou seja, comprar e segurar a ação. Você não tem pretensão de vender aquela ação. Buy and hold. Agora, quando você compra uma ação porque o preço da ação está barata para depois vender a ação, aí você está fazendo uma negociação que chamam de trading. Mas trade é exatamente negociação se você traduzir, mas o tempo em que você leva passa a ter nome diferente. Se aquela negociação for no mesmo dia, day trade. Se levar alguns dias, você vai chamar de swing trade. E se você for ficar posicionado por um tempo, position trade. Mas lembra que eu falei que a filosofia é diferente? Então se você estiver fazendo buy and hold, você está pensando em enriquecer no longo prazo, ou seja, fazendo aportes mensais para em 30 anos fazer o teu primeiro milhão. Ou seja, um holder que está pensando em ganhar seu dinheiro através da renda fixa ou da renda variável com ações e fundos imobiliários, ele não pensa em enriquecimento no curto prazo. Ele está pensando em enriquecimento em 20, 30 anos fazendo aportes de mil, dois mil, cinco mil reais por mês. Então se estamos falando de mil reais virar um milhão, não estamos falando de buy and hold. Porque se estivermos falando de uma empresa que tem uma rentabilidade de 10% ao ano, o que é algo até que alto para quem faz buy and hold, eu estou falando que os teus mil reais vão virar dois mil reais. Pois é. Ou seja, fazer buy and hold é basicamente você comprar ações de uma empresa e ficar esperando aquela ação se valorizar. Peraí, será que não é muito melhor você mesmo operar as ações daquela empresa pegando cada movimento dela, lucrando, operando de forma bem alavancada? Então, ao invés de você fazer 100% em 10 anos, que tal fazer 100% ao mês? E existem vários vídeos no YouTube de pessoas que dizem serem traders que operam leitura de candle, fibonacci, opções binárias, na qual afirmam fazer 100% ao mês. Mas vamos calcular se isso faz sentido. Já que muitos estão falando que fizeram mil reais virar um milhão com day trade, vamos ver se os cálculos vão bater. Com mil reais, se você fizer 100%, os teus mil reais virarão dois mil reais. Hum, legal. Mas se você fizer mil por cento, mil reais vai virar dez mil reais. Se você fizer dez mil por cento, dez mil reais vai virar cem mil reais. E se você fizer cem mil por cento, aí sim é que se tornará um milhão de reais. Hum, tem alguma coisa muito estranha aí. Porque se um holder está fazendo algo por volta de dez por cento ao ano investindo em ações e em fundos imobiliários, e um trader está fazendo cem mil por cento ao ano, Por que diabos esse trader está vendendo cursos? Se você não entendeu, relaxa que eu vou explicar. Já que estamos falando de fazer 100% ao mês, vamos fazer as dobras. Ou seja, o cara está com mil reais, e se ele fizer 100%, mil reais vai se tornar dois mil reais. Mas ele não vai gastar. Ele vai continuar fazendo as suas operações, reutilizando todo o dinheiro, dobrando o dinheiro. Vamos lá. Mil, dois mil, quatro mil, oito mil, dezesseis mil, trinta e dois mil, sessenta e quatro mil, cento e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e doze mil, um milhão. Oh my God! Então é verdade que dobrando o dinheiro dez vezes sem sacar, você faz mil reais virar um milhão em dez meses, em menos de um ano. Então é verdade que é possível fazer mil reais virar um milhão em menos de um ano. Tia, calma aí. E pensa em uma coisa. Vamos continuar com o mesmo cálculo. Se você conseguiu fazer mil reais virar um milhão em um ano, você consegue fazer um milhão virar um bilhão em um ano. E um bilhão, um trilhão em um ano. Ou seja, em três anos você faz mil reais virar um trilhão de reais. Ou seja, quem souber de uma estratégia de fazer 100% ao mês, ele não vai vender em um curso. Ok, ok, ok. 100% ao mês é meio exagerado mesmo, mas uma promessa que todo trader faz é de 1% ao dia. Isso aí com certeza é possível. Ganha pouquinho, né? Porque se eu começar operando com apenas 100 reais, eu vou fazer o quê? Um real por dia? Mas como eu tô no início, então tá bacana, né? Não. 1% ao dia é quase impossível. Por exemplo, o índice Ibovespa foi criado em 1967, e em 52 anos teve uma valorização de 2.500%. Mas isso significa 0,55% ao mês. Eu não falei ao dia, eu falei ao mês. Tá, mas quando eu estou falando de buy and hold, eu sempre estou usando como referência um investidor médio com uma rentabilidade média. E se pegarmos o maior investidor de todos os tempos, será que ele não faz mais de 1% ao dia, querido? O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele faz uma rentabilidade anual de 21,7%, o que significa 1,65%. Olha aí, hahaha, mais de que 1%. Calma, ele faz 1,65% ao mês e não ao dia. Ok, mas vamos considerar o ativo que teve a maior valorização da história. Eu não estou dizendo que valorizou para alguns poucos reais ou alguns dólares, não. Eu estou falando que foi de centavos para milhares. Bem, aí estamos falando do Bitcoin. E se alguém tivesse comprado Bitcoin no seu menor preço e vendido no maior preço, e aí, agora tu vai dizer que o cara não fez mais de 1% ao dia, cabeção? Beleza, se você quer pegar a mínima do Bitcoin, então tem que pegar bem no seu início, em 2010. E a máxima histórica do Bitcoin foi em 2017. E se você tivesse comprado Bitcoin na mínima e vendido na máxima, você teria feito 659, 435, 333%. Caraca, que rentabilidade monstruosa na qual é impossível qualquer ser humano ter feito isso, ao menos que tivesse uma bola de cristal, que mesmo que tivesse, provavelmente ainda não teria feito. E agora, e agora, e agora, dá ou não dá mais do que 1% ao dia? Essa rentabilidade monstruosa representa 24,12% mais ao mês. E 0,73% ao dia. Nem Bitcoin fez 1% ao dia. E caso você esteja pensando, peraí, mas então é impossível fazer 1% ao dia isso? Não, você pode fazer 1% ao dia. A questão é você conseguir fazer 1% ao dia com consistência. O Warren Buffett, ele não é chamado de o maior investidor de todos os tempos, porque tem as maiores rentabilidades. Mas sim, porque é quem consegue ter consistência. É quem consegue, ao longo de muitos anos, permanecer com essa rentabilidade. E é exatamente por isso que, para a grande maioria dos holders, é praticamente impossível fazer mais do que 1,6% ao mês com consistência. Porque 1,6% ao mês é o que o Warren Buffett faz. Mas se liga que muitos desses que tanto criticam os traders, vendem cursos de como fazer mais de 12% ao ano, o que significa fazer mais de 1% ao mês. Peraí, peraí. Então você está afirmando que é impossível ganhar dinheiro com trading, não é isso? Não. BNF, por exemplo, que é conhecido como um dos maiores traders do Japão, fez 13 mil dólares, se tornar 153 milhões de dólares em 8 anos. Ou seja, ele fez 67 mil reais, virar quase 1 bilhão de reais em 8 anos. E o maior bilionário das criptomoedas no mundo, ele ficou bilionário fazendo trading em criptomoedas. Então sim, é possível sim fazer 1% ao dia. Porém, quem faz 1% ao dia, essa pessoa com certeza não vende cursos e nem está aparecendo na mídia. Mas o ponto é, se você parar para analisar, bancos e corretoras não operam fazendo leitura de candle, fibonacci ou qualquer besteira desse tipo. Então se 99% das pessoas perdem dinheiro com o mercado financeiro e 99% das pessoas operam exatamente essas besteiras que é ensinado na maioria dos vídeos no YouTube, então quem ganha dinheiro com o mercado financeiro, como por exemplo, o cara que ficou bilionário com criptomoedas, que fez muitos bilhões com criptomoedas, como é que ele opera? Como é que o BNF opera para fazer 2 bilhões de ienes em apenas 16 minutos? Com certeza não foi fazendo leitura de candles. Então sim, é totalmente possível ganhar dinheiro e muito dinheiro com o mercado financeiro. E eu estou falando de fazer trading. Não necessariamente day trade, isso não existe. Você se posiciona em algo e dependendo você sai ou não. Por exemplo, se você tivesse comprado Bitcoin, quando o Bitcoin estava valendo apenas 1 real, você não precisaria vender o Bitcoin porque foi de 1 real para 2. Você seguraria até o Bitcoin subir para 100, 200 mil, entendeu? Você faz trading, não necessariamente day trade. Eu não sou um day trader. Eu faço day trade, swing trade, position trade, depende do contexto. O ponto é, se você acha que vai ganhar dinheiro operando opções binárias, é impossível, você não vai ganhar. Opções binárias é uma fraude. E se você quer ganhar dinheiro com o mercado financeiro, através de leitura de candles, Fibonacci, lendo book de ofertas, hum, você não vai não, não vai ganhar dinheiro não. Infelizmente você não vai. Eu já fiz vários canais ensinando a operação de mercado financeiro e os vagabundos vendedores de curso derrubaram. Mas dessa vez eles não vão derrubar. Os vídeos serão postados bem aos poucos, mas serão vídeos que não tem ninguém ou praticamente ninguém ensinando em nenhum lugar. Eu vou te ensinar de verdade como se ganhar dinheiro com o mercado financeiro, seguindo total a filosofia desse mesmo canal. Eu não vou oferecer nenhum curso, mentoria ou qualquer coisa do tipo. Agora eu estou afirmando que se você souber o que eu vou passar, é impossível você não ganhar dinheiro com o mercado financeiro. E caso você venha me perguntar se eu também invisto em ações, não, para mim não faz sentido. Porque por exemplo, em 3 meses esse ano, eu fiz 30%. Ou seja, eu fiz uma rentabilidade em 3 meses, que os holders fazem em 3 anos. Então como eu sei operar o mercado financeiro de verdade, eu consigo ter uma rentabilidade realmente alta, de verdade, que pouca gente tem, não faz sentido eu comprar ações de uma empresa e ficar esperando ela valorizar. Então eu vou abrir a tua mente para novos horizontes sobre mercado financeiro. Eu vou fazer você pensar fora da caixa. Tudo aquilo que as pessoas dizem que não dá para fazer no mercado financeiro, que não funciona, eu vou te mostrar que é isso que funciona. E aquilo que dizem que funciona, é o que foi feito para você perder o dinheiro. Então eu estou falando que eu vou na contramão do que estão dizendo sobre o mercado. Eu vou na contramão do mercado. E o canal está no ar. E caso você queira aprender a operar o mercado financeiro, clica nesse link aí e se inscreve. Porque ali você vai aprender de verdade. Então vai lá agora.